O mundo inteiro continua na batalha contra a Covid-19. A cada dose da vacina, a esperança de dias melhores. Nossos teresinenses estão lutando, seja nas ruas, com trabalho que não pode parar, ou nos hospitais, na luta pela vida. São professores, enfermeiros, trabalhadores da limpeza e de atendimento ao público. Gente como a gente, nossos guerreiros, os heróis de Teresina. Prepare o coração. Dia 14 de agosto, ao meio-dia, você vai acompanhar histórias pra lá de especiais. Vem aí, Teresina e seus heróis. A vacinação. Oferecimento, aniversário Paraíba. Bom pra todo mundo. G3 Telecom, a internet que conecta você. Panificadora sabor, mais que pão, é uma refeição. Riverside Shopping, o primeiro shopping de Teresina. Ampla, há 16 anos, ajudando a construir Teresina. Teresina e Jet Veículos, a sua concessionária Honda em Teresina. 溢成. B rekona. Tja.